Fala pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Del Pino aqui Vou falar um pouco de como vai ser o funcionamento do nosso curso Você que chegou até aqui a nossa página, possivelmente você está interessado em conhecer mais como funciona esse universo das apostas esportivas, buscando ganhar uma renda extra ou possivelmente viver nas apostas esportivas, que é o que eu faço hoje a minha principal fonte de renda é a de venda das apostas esportivas, dos meus investimentos em futebol e nesse curso galera, é um curso completado, são 36 aulas ao total, média de tempo de 5 a 7 minutos cada aula é um curso bem completo do básico, se você não sabe nada sobre apostas esportivas se você não sabe se registrar, não sabe qual casa de aposta escolher, não sabe nada, você precisa de um norte esse curso é do básico, para pessoas que não sabem nada, não sabem nomenclatura de mercado, nomenclatura de investidor não sabem nada disso, até níveis mais avançados, que são níveis esses aí que a gente vai tratar sobre modelos de gestão de banca, modelos de precificação, como precificar um evento como achar valor em um evento, quando comprar uma cotação, com quanto comprar uma cotação enfim, nós teremos aí uma abrangência muito grande, são níveis do básico ao avançado 36 aulas aqui, para vocês disponibilizadas nós já formamos milhares de pessoas no nosso curso de formação de investidores em futebol pessoas essas, as quais até hoje, algumas delas se tornaram tipsters do meu grupo o que é tipster? é quem se torna especialista no mercado, em alguma liga e pega essa especialidade e começa a recomendar entradas, recomendar palpites, digamos assim para facilitar o nosso linguajar aqui, para outros clientes então o nosso curso, além de você aprender tudo depois se você me provar os seus resultados, você pode já sair empregado do curso trabalhando juntamente comigo, enviando o que você sabe, a sua especialidade para que outras pessoas possam te seguir também, beleza? esse é um apenas dos bônus do nosso curso, o segundo bônus é que assim que você comprar o nosso curso você já vai fazer parte durante dois meses, 60 dias do meu serviço de consultoria ou seja, você comprou o curso, você já vai estar recebendo os meus sinais de mercado para você me acompanhar, não somente eu, mas daqueles tipsters também que fizeram o nosso curso aqui é um curso bem completo galera, nosso nível de satisfação é muito alto é um curso muito barato, a nossa pegada para o curso é uma pegada mais barata, mais acessível e com grande qualidade, o melhor custo-benefício que você vai achar no mercado é o nosso curso, pode ter certeza é voltado para uma modalidade de Panther Panther é quem faz entradas pré-live, basicamente é isso dentro do curso você vai ver que abrange mais do que isso mas basicamente é isso, tá? então é um curso bem completo, é um curso, cara, tem um valor enorme em custo-benefício se você quiser adquirir aqui no nosso site você vai achar mais informações sobre o nosso curso como o que tem nas aulas, cada aula e afins você pode entrar em contato com o nosso suporte também, tá? em algum lugar desse site você vai achar o número do nosso suporte e é isso aí galera, você também vai ter inclusive o suporte após você fizer o curso, você vai ter um suporte diretamente comigo qualquer dúvida você vai poder me contatar para que a gente vá tirando essas dúvidas suas aí para que você se torne um especialista profissional no mercado das apostas esportivas beleza, é isso aí galera, tamo junto sejam muito bem-vindos aqui à formação de investidores de futebol eu me chamo Guilherme Delpino, sou especialista nesse mercado e estamos juntos aí, conta comigo para que você possa se tornar profissional nesse mercado grande abraço, valeu e fui!